A Lava Jato é perseguição política e todos os seus atos devem ser anulados. Isso pode parecer uma fala do Lula, mas vocês vão ver que não foi bem o Lula que disse mais ou menos isso. Mas antes disso, de a gente falar sobre o assunto desse vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no canal, clique aí no sininho pra receber as notificações, entre aí também no nosso Telegram pra receber e mandar mensagens pra gente que a gente vai responder, no nosso Discord pra mandar propostas de legislação. Vou fazer um vídeo em breve falando propostas que a gente acatou e vou fazer mais vídeos conforme vocês forem mandando boas ideias pra gente discutir e apresentar aqui na Câmara dos Deputados. E também se inscreva aí na Academia MBL. Você que quer ser ou um porta-voz, ou um estrategista político, ou um acadêmico, pensar políticas públicas pro liberalismo, disputar eleição, coordenar movimento político, tá aí a Academia MBL agora com treinamento pra que você não só tenha contato com a gente, como também tenha aulas e faça provas pra que você, seguindo uma dessas três vocações aí de coordenador político, de porta-voz ou de intelectual, você siga e fazendo a sua carreira aí no movimento liberal. Mandei pedir aquela matéria hackeada que tá na mão do PT, na mão do Lula, onde tem meu nome lá. Alguma coisa já passaram pra mim, só não caí pra trás. Chegando, eu vou divulgar. O Lula não vai divulgar. Já falou que não vai. Eu vou divulgar. Você vê a perseguição ali, conversa de autoridades, falando como é que entrava na minha vida financeira da minha família. Eu quero pegar o cara que vendia informações, dentro do COAF, por exemplo. Eu já tenho alguma coisa que tem chegado pra mim, e agora eu vou conseguir. Espero que o Supremo me dê. Bolossolula é mais real do que nunca. Agora, Bolsonaro, depois de indicar no ministro que permitiu que o Lula tivesse acesso às mensagens roubadas da Operação Lava Jato, isso é sempre bom a gente lembrar. Existiam mensagens privadas que foram hackeadas, e essas mensagens hackeadas, um ex-presidente preso, condenado, pediu acesso a essas mensagens, e o Supremo Tribunal Federal concedeu esse acesso com o voto do ministro indicado por Bolsonaro. O mesmo ministro que também diminuiu os efeitos da lei da ficha limpa, né? Diminuiu os anos em que o condenado precisa esperar pra se candidatar. Agora, o próprio Bolsonaro diz que viu perseguição política nas mensagens da Lava Jato, e que, inclusive, por ter visto perseguição, vai pedir acesso a essas mensagens pra saber quem é que teve acesso aos seus dados, e os dados dos seus filhos no COAF, né? Aquele órgão de inteligência financeira que combate lavagem de dinheiro, e que viu as movimentações atípicas que levaram ao caso dos milhões de reais em rachadinha de praticamente toda a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, incluindo o ex-deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro vende a narrativa petista de que a Lava Jato foi uma perseguição política, se diz agora um perseguido político também, no momento em que as investigações avançam e uma denúncia já é apresentada contra o seu filho Flávio Bolsonaro, né? Justamente, tudo que a gente falava sobre a nomeação do PGR Augusto Aras, um petista pra Procuradoria Geral da República, da nomeação do Cássio Nunes Marques pro Supremo Tribunal Federal, tudo agora tá se concretizando e tá tendo clareza sobre qual é o caminho que o Bolsonaro vai escolher. Ele tá se blindando aqui no Congresso Nacional contra o impeachment, distribuindo cargo, emenda e ministério como nenhum outro governo fez, né? Com uma quantidade de dinheiro que nenhum outro governo fez. E, ao mesmo tempo que ele se blinda no Congresso Nacional, ele também vende a narrativa pra sua militância bovina, que agora não interessa mais o que ele defendeu na campanha, não interessa mais todos os compromissos que o Bolsonaro fez. O que interessa é que o Bolsonaro é o Bolsonaro. É a mesma coisa que a militância do Lula. Não adianta dizer, mostrar, né, as conversas do Lula, da ex-esposa do Lula como porteiro do prédio, as notas fiscais, os depoimentos da Odebrecht, né? Não interessa mostrar o extrato bancário à prova, o cara vai achar que o Lula foi condenado sem prova, sem nunca ter visto os autos do processo. Da mesma maneira, o bolsonarista agora vai achar e vai defender que o Flávio Bolsonaro é o perseguido político. Vejam como foi mudando a narrativa ao longo do tempo. Primeiro é, não, votei no pai, não votei no filho. Aí, quando começou a respingar no pai, falaram, ué, ainda precisa comprovar isso daí que não foi condenado. Engraçado que quando era com o PT, bastava ter a investigação e bastava ter a delação e a gente já cobrava explicações. Agora com o Bolsonaro, não, não, calma gente, espera ele ser condenado pra daí a gente começar a cobrar. Como se um sujeito político, uma figura pública, quando acusada, não precisasse prestar esclarecimentos imediatamente pras pessoas que confiam nela, pras pessoas que confiam no seu trabalho. Como, e eu sempre vou lembrar disso, o MBL fez, né? Assim que teve a busca e apreensão, no mesmo dia, na mesma manhã, sem que a gente sequer tivesse acesso aos autos do processo, a gente já foi falar que podiam levar o que bem entendessem, que podiam averiguar tudo o que quisessem, que todas as nossas contas estavam abertas, levamos tudo pro juiz, nos colocamos à disposição pra prestar testemunho pro juiz, e o que aconteceu? A investigação terminou, uma denúncia que era de 400 milhões de reais virou um cargo comissionado, foi rejeitada, porque o juiz basicamente viu que o promotor tava fazendo firula. E não é a mesma coisa que aconteceu com a investigação do Flávio Bolsonaro, que se arrasta já há anos, justamente primeiro, por causa de um pedido, lembra no pedido pra suspender todas as investigações que envolvessem o COAF? Pedido do Flávio Bolsonaro, que foi atendido por Dias Toffoli, mais novo, melhor amigo do Bolsonaro, que antes era tratado como advogado do PT, que antes era tratado pelo Bolsonaro, né, como um lixo moral, como um sujeito que fazia parte da corja do STF, lembra do discurso do Weintraub, tem que prender esses vagabundos, não sei o quê? Tudo com o Bolsonaro rindo do lado. Agora, Dias Toffoli, né, guerreiro do povo brasileiro, faz parte ali da mitologia bolsonarista, como um dos guardiões ali da moralidade, né, uma das edges, uma das referências nacionais de conservadorismo e moralidade, junto com o Roberto Jefferson. A Sarah Winter agora já virou traidora de novo, já que falou, percebeu que foi presa lá, defendendo o Bolsonaro, e o Bolsonaro não mexeu uma palha pra tentar defender a sua militante, e agora já abandonou o Bolsonaro de novo. Enfim, o Bolsonaro tá cheio de história de como ele é um sujeito sem palavras, até mesmo com os próprios aliados, né, começou lá com a fritura do Bebiano, depois com o outro general que foi demitido, que eu até esqueci o nome dele. Como é que é? O Santos Cruz, verdade, o Santos Cruz, lá que foi fritado, depois abandonado, que era o outro ministro popular aqui, que era o cara do cara de marra, de não sei o quê. E agora, Bolsonaro tá se voltando completamente pra mesma linha do PT de falar que investigação do Ministério Público é perseguição política, ao mesmo tempo em que tenta travar as investigações contra o próprio filho de todas as maneiras possíveis e imagináveis, como já demonstrou muito bem os dois relatórios da Abin que vazaram, que mostraram que o Bolsonaro não só demitiu um servidor da Receita, exonerou um servidor da Receita a mando da Abin pra proteger o próprio filho, como também usou a estrutura, a máquina do governo pra instruir a defesa do seu filho criminoso, Flávio Bolsonaro, e ele também, Jair Bolsonaro, um criminoso que ele sabe que ele é o chefe do esquema de rachadinha, ele conhece muito bem o teor da denúncia do Ministério Público, que sabe que a única maneira de rebater a denúncia é tentando deslegitimar quem denuncia, é tentando atacar o Ministério Público e a Receita, porque ele sabe que no mérito da denúncia ele não vai conseguir se provar inocente. Pois muito bem, pra todos vocês bolsonaristas que vivem aqui enchendo o saco, pentelhando, fazendo seu trabalho bovino, fiquem aí ao lado de Glaze Hoffman, ao lado do Lula, sendo contra a Lava Jato, dizendo que é tudo perseguição política, e pedindo acesso a mensagens roubadas. É isso que restou pra vocês agora com o seu grande presidente conservador, cristão e patriota. Avante! Selva!